Então, você fez matemática mesmo, se formou em matemática. Não, não me formei, essa foi a parada. Ah, essa foi a parada, você não terminou. Não. Não, mas eram três anos? São quatro. O bacharelado é quatro. Mas eu... licenciatura também. E aí, eu fui ficando pra trás, assim, porque não queria muito estar lá. Eu comecei a fazer rap no mesmo ano que eu entrei na faculdade. Ah, tá. Então foi... E aí, quando eu falo na 2112, o outro lado do caderno era um outro universo, um amigo meu até deu uma entrevista. Ele era meu veterano na faculdade. Salve, Marcos Luiz Gomes, meu parceiro. Ele falou que ele sentava do meu lado, ele reprovou em cálculo, né? E ele sentava do meu lado, e ele prestando maior atenção na aula, e eu virava o fichário e ficava escrevendo rima. Rima, 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 rima pra caramba. E aí, ele falou assim, eu tirava quatro, ele tirava oito. Não entendia nada. Ele não estava prestando atenção na aula, estava escrevendo rima, eu tirava quatro, ele tirava oito. Então, ele comprovou que o que eu falei na música ali era isso. Tipo, eu virava mesmo e ficava escrevendo rima, mano. Pra caramba. Em cálculo eu reprovei. Mas o cálculo me fez me segurar mais na faculdade também. Tipo, eu fui ficando pra trás em cálculo, e eu falei, mano, quer saber? Eu não quero estar aqui. Essa é a real. E aí, em 2002, saiu o disco do Consequência, e eu vim embora. E aí, isso há 20 anos. E é verdade que cálculo é a matéria mais difícil. Tem essa lenda, né? Sim. E cálculo na matemática é mais detalhado, né? Então, tem cálculo um, dois. Tipo, na física tem cálculo um, cálculo dois, cálculo a matéria. Cálculo na matemática? Eu não cálculo na matemática? Mais um é dois, acabou. O cálculo é tipo, põe os números, bota o sinhão e faz a conta. É o cálculo. Não, eu não sabia dessa. Não, eu tenho uma disciplina. Eu fiz TI, tinha cálculo um, cálculo dois, eu tive álgebra linear. Eu tive também. Mano, você tá maluco. Eu tive estruturas algébricas. Nossa, meu. Eu sempre gostei de matemática. É cálculo diferencial e integral. Fiz isso aí demais também. Assim, eu não gostava, mas eu ia bem. Porque, assim, aprendeu, aprendeu, né? E, assim, pô, você tava lá, tava pagando aquela desgraça. Tinha que saber, né, mano? Acho que esse é o meu problema. Porque eu pagava aluguel, mas não pagava faculdade que era pública. Mas a minha cabeça tava muito no rap mesmo. Muito, muito. E eu vendo as coisas acontecerem. Todo final de semana eu tava aqui. Ou tava correndo campeonato no interior, de skate. E aí eu falei, não, mano. Não, não é isso. Não, não é isso. E eu comecei a fazer rap em 97. Me profissionalizei no skate em 98. Então, tudo foi indo, tipo, pra onde eu deveria ir mesmo, na minha cabeça. E a faculdade foi ficando pra trás. Você se profissionalizou no skate também? 98, isso. E aí você correu o campeonato? Corri pouco, porque depois, logo depois que o rap começou, o pessoal, tipo, falou assim, não, vamos colocar você pra ser locutor do campeonato. Aí eu falei, beleza. Eu vou pro campeonato, recebo, vejo meus amigos, ando quando puder. A única coisa ruim pra mim é que eu tinha que acordar cedo e ser um dos primeiros a chegar e dos últimos a sair do campeonato. Porque é a pessoa que abre a festa e fecha a festa mesmo no evento. Um mestre de cerimônias. É. Aí nisso eu fui pela facilidade do inglês, eu fiz uns campeonatos mundiais também. E por aí foi. Legal. O senhor fez uma porrada de coisa, hein? Você viu, ó. O skate e o rap te tiraram da matemática. Tudo coisa de maconheiro, né, meu? Gente, sim, não fuma maconha. Nunca fumei. Vai vendo. Nunca bebi também. Nunca bebeu? Não. É. O Eric aqui já bebeu mais que eu. E ele nem bebeu. É verdade, só provou. Só esse golinho que ele deu aí de Filipe Medes já foi. Suave. Tá pagando. Fui meu chanfim. Ahn.